Oi gente, bom dia! Hoje é segunda-feira, são 11h15 da manhã e eu vou fazer um almoço aqui bem simples, gente, vou fazer acho que um arroz ou um macarrão e um filézinho de tilápia que eu coloquei pra descongelar tá chovendo bastante aqui na minha cidade hoje, vocês precisam ver, o quintal tá daquele jeito mas eu deixei, eu lavei roupa também, lavei toalha, cedo, já dei aula, dei aula não, fui pra escola hoje eu estou quase de férias e talvez eu tenha que voltar à tarde na escola, ainda não sei, mas eu conto pra vocês mas agora eu vou fazer um almoço aqui bem rapidinho, vai ser só um carboidrato mesmo, uma carninha não tô pobre de salada aqui, gente, então eu vou mostrando pra vocês, vamos lá a gente, acabei de refogar, eu acabei de refogar aqui um arroz nessa panelinha aqui que na verdade é uma panela elétrica de arroz, gente, mas como demora a esquentar eu já refogo aqui no fogão mesmo e depois eu coloco aqui na panela de arroz eu acho que eu vou cortar, não sei, uma cenoura pra colocar pra cozinhar aqui não tenho certeza ainda, porque hoje eu tô com vontade, gente hoje especificamente eu tô com vontade de comer arroz da panela de arroz porque eu acho que fica um arroz muito gostoso então eu já liguei aqui pra aquecer e vou colocar aqui e já vou fechar pra poder cozinhar aqui eu tenho filé de tilápia que eu tirei pra ele descongelar, coloquei na água e assim, gente, eu vou fazer essa tilápia na airfryer já é uma receita até que fez muito sucesso no Instagram que é uma, como se fosse uma isca de tilápia na airfryer minha comida hoje vai ser tudo em coisa elétrica, gente então tem que tá descongelada aqui, né, já tá descongelada lembrando que eu não tô lavando, viu gente, eu tô descongelando a gente não deve lavar carne, tá porque carne, a gente sabe que vem com muitos micro-organismos então a partir do momento que você lava, você espalha, né, essas bactérias então, por isso que você não precisa lavar a carne, né o cozimento, ele já dá conta de matar essas bactérias, né pronto, então tá ela tá um pouquinho de nada congelada tô só colocando mais uma água aqui, só pra ela terminar de descongelar que eu já vou cortar, a gente vai dar uma secadinha nesses filés também com papel toalha e nós vamos passar simplesmente no fubá E aí E aí E aí E aí E aí Gente, então eu já piquei aqui todos os filezinhos, tá? Aqui eu vou colocar fubá mimoso, vou mostrar pra vocês o fubá que eu gosto de usar É esse bem fininho, então a gente vai colocar uma quantidade aqui, que é a imagem que dê pra empanar todos Então, pegou o fubá mimoso, a gente vai dar uma temperadinha nesse fubá, viu? Vou colocar um pouquinho de sal Não muito, ops, agora eu comecei a fazer bagunça, gente, nossa senhora Minha air fryer também tá aqui do lado, que eu já vou empanando e colocando na air fryer, tá bom? E vou colocar também um pouquinho de pimenta do reino Ai, meu moedor não tá tão bom, viu, gente? Aí, vou colocar um pouquinho de pimenta do reino e a gente vai empanar esses filezinhos aqui É bem rapidinho, bem fácil A própria umidade A própria umidade do peixe vai fazer com que... Deixa eu abaixar um pouquinho aqui A própria umidade do peixe vai fazer com que o fubá grude, sabe? Então, é bem tranquilo Ó, se vocês quiserem colocar algum outro tipo de tempero aqui Vocês fiquem à vontade Eu não vou colocar nada, viu? Minha air fryer já tá aqui do lado, mas eu não vou mostrar porque ela tá muito feia Então, ó, é simples, gente, ó Passou aqui no fubá Ó Passou aqui, tá pronto Já coloca lá na air fryer E aí você vai fazendo isso com todos Gente, vocês vão amar essa isca de tilápia Eu já tô colocando ele na air fryer Já fiz mais ou menos metade É muito, muito fácil É muito prático É gostoso É... A gente vai jogar por cima só um pouquinho de azeite Pra ela não ficar tão ressecada Mas fica perfeito, gente É, assim, maravilhoso Na hora que você for servir Você pode colocar... Pingar um pouquinho de limão, né? Fazer algum molho E, assim, é mais saudável É melhor do que a gente fazer uma fritura por imersão, né? Claro que isso aí depende Porque, por exemplo, ontem da minha mãe eu comi fritura, né? Rosquinha frita Então, depende da situação que eu tô vivendo Nesse momento eu quero fazer assim Já comentei com vocês a relação que eu tenho com alimentação, né? Que antes eu me cobrava muito Me sentia culpada por estar comendo tal coisa Hoje eu sou super de boa, sabe? Natal tá vindo aí, ano novo Então a gente acaba reunindo a família também E ninguém quer comer coisa fit, gente Quando é festa Ninguém quer comer Ninguém, ninguém Então, é... A ceia de Natal a gente vai fazer Eu tô pensando em fazer A gente... Na verdade, nós separamos Deixa eu só colocar um pouquinho de fubá mais aqui, gente Peraí Como eu tava falando pra vocês A nossa ceia de Natal A gente dividiu as coisas, né? Então, eu fiquei responsável por um frango recheado Um frango desassado Eu fiquei responsável por isso E também fazer um pavê E eu tava, né? Adoro assistir vídeo de receita no YouTube Aqui no YouTube, né? Eu estou no YouTube Então, gente, eu adoro E eu descobri um pavê de manga Mas eu achei a coisa mais incrível do mundo E eu tô com duas mangas ali Por coincidência que eu comprei semana passada E aí eu quero fazer esse pavê de manga, tá? Eu não garanto de gravar o vídeo pra vocês Com antecedência pro Natal Porque... Né? Eu já vou fazer para o Natal Vou ver se eu consigo fazer o pavê um de antes Né? Vamos supor assim No... Vamos supor Acho que o Natal vai ser de... Ih, gente, tá faltando mais farinha aqui Mas eu tô com preguiça de colocar mais É... Oh, meu Deus Daí, gente Deixa eu colocar mais um pouquinho aqui de fubá Na minha família Nós dividimos, né? O que cada um deveria levar ou fazer E eu fiquei responsável pelo frango, né? Como eu falei com vocês E... Tenho até que comprar o frango essa semana E também pelo... Pelo pavê, sabe? Eu queria um sabor diferente Assim como é uma coisa diferente E eu vi em um canal Que eu assisto um pavê de manga Achei a coisa mais incrível do mundo Manga é uma fruta muito gostosa, né, gente? E eu assisti dois tipos de pavê Tem o pavê que eles cozinham o creme O creme cozido Que é o que eu prefiro Pra fruta não ficar Vamos dizer assim Crua, né, gente? E teve também O pavê É... Com o creme Vamos dizer assim Cru Só batido no liquidificador Só dando uma limpadinha aqui Já vou mostrar pra vocês Como que ficaram os filézinhos Olha aqui, gente Que coisa mais fofa Os filézinhos ficaram assim, ó E agora a gente faz o quê? Eu vou jogar um fiozinho de azeite Aqui por cima Pra ajudar a dar uma dourada Não precisa ficar mexendo muito Né? Porque senão As iscas Os filés Vão... Eles vão desmanchar, sabe? Então do jeitinho que tá aqui Eu vou levar pra air fryer E daqui uns 15 minutinhos Fica de olho aí na sua casa, né, gente? Porque cada um conhece O seu forno O seu fogão E o seu air fryer Então eu vou ficar de olho E quando estiver pronto Eu mostro pra vocês Vou ver o arroz aqui, gente Ó Ai! Então, nossa, meu Deus, gente Ó Esse negocinho de vapor Tem que ficar virado pra lá, eu acho Ó Tá quase bom Tá um cheirinho tão gostoso, gente Eu coloquei bastante alho Tá quase bom Vou colocar aqui mais um pouquinho de água Porque eu quero ele bem cozidinho, sabe? Bem molinho Ele tá cozido Mas eu quero mais molinho, sabe? Então eu vou deixar aqui, ó Tá no... Aqui, ó Nossa, gente Tô meio perdida aqui Tá em cozinhar Ligado aqui Tchau 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 Ali na minha geladeira E eu vou colocar pra ele cozinhar ali no vapor Vou só tirar Tirar essas pontinhas dele Porque, gente Ele... Eu não tô afim de sujar mais... Mais vasilha, sabe? Sabe aquele dia que você tá assim, meio desanimada? É hoje Então eu vou fazer um quiabinho aqui no vapor Não sei se vai ficar bom, viu? É bom que já fica o teste aqui pra vocês Mas tá Acho que eu vou fazer uma farofinha também Não sei Porque eu tô um pouco em cima da hora Que é o Cristiano Eu acho que eu tenho que buscar o Cristiano Pra poder almoçar Ó, então aqui eu vou cortar aqui o quiabo A gente vai fazendo vapor Ai, gente, eu amo o quiabo Vocês gostam? Nossa, eu gosto demais Tem um que tá meio duro, né? Parece que tem mais fibra, não sei Quiabo tem pouquinha caloria também, viu, gente? Nossa Senhora Essa semana também eu quero fazer um... Eu fiz aquele creme de abóbora Eu até postei aqui no canal Tá lá na aba de shorts Aqueles vídeos curtinhos Ai, gente, creme de abóbora ficou tão gostoso E pra congelar é perfeito Ó, eu vou abrir a panela aqui E vou colocar esse quiabo aqui, ó Ainda tem um pouco de água ali Então já fica... Já cozinha tudo junto Do lado de cá, minha gente Vou fazer uma farofinha de alho Vou pegar lá o meu alho friturado É... Vai ser só pra fazer uma farofinha de alho com... Colocar um pano aqui Nossa, meu pano de prato tá quando sujo Ai, gente, tem misericórdia Nosso pano horroroso, gente Mas é só pra não sujar aqui Aqui, essa misturinha de alho com óleo Isso aqui é perfeito, gente Já fica pronto Mas deixe sempre o óleo submerso, tá? No óleo, tá bom? Então eu vou colocar aqui um pouquinho Desse alho Já fiz bagunça aqui Vou colocar um pouquinho de sal Vai ser farofinha de nada, né, gente? Um pouquinho de sal Será o alho dourar aqui Que eu vou... Colocar a farinha de manioca Já temos a roça da feira Tá aqui, ó, meu saquinho Eu comprei semana passada na feira E eu quero que essa farinha Dê uma torradinha, sabe? Então... Vou colocar aqui A quantidade aí Nem sei quanto que tem aqui Deve ter umas três colheres de sopa E assim, gente Uma farofinha bem... Na toa, viu? Só mesmo pra dar um saborzinho ali Pra completar o cardápio Meu marido gosta Mas aí no seu caso Você pode colocar, por exemplo É... Cebola Aqui vai ser só uma farofinha de alho mesmo E eu tenho uma cebolinha picada ali Congelada também Vou jogar aqui Pode colocar ovo Linguiça Milho Minha irmã coloca banana Batata palha Isso, gente Acho que vou picar uma banana aqui Vai virar uma farofinha de banana É isso Vou pegar uma banana Deixa eu só esperar essa farinha Dar uma torradinha aqui Porque eu já vou pegar Uma banana pra gente picar aqui Ah, eu amo farofa de banana, gente É muito gostoso Meu arrozinho tá ali também Já vou olhar Então, ó A farinha aqui já deu uma torradinha Então eu já vou desligar Fogo desligado E vou pegar uma banana ali Pra gente picar aqui Peraí A bananinha tá aqui Minha banana tá bem madura, viu, gente Nossa senhora Tá bem madura Tem que fazer um doce com essa banana Então eu vou tirar as fibras aqui Isso aqui é bom a gente comer, né, gente? A gente tem uma mania de tirar essa fitinha Acabei de olhar ali o quiabo, gente Tá a coisa mais linda Então aqui eu vou picar em quatro Ó Vou picar assim O meu peixe ali também Já deu uma olhadinha, gente Vou lavar a minha mão e volto Pronto Vou colocar vocês aqui mais pertinho Do farofinha Então vamos dar uma misturadinha aqui E aqui do lado eu já tenho a minha cebolinha e salsinha Aliás, gente, cebolinha, tá? Qual que é o segredo pra gente congelar? Deixar congelado pra ela ficar assim, soltinha Eu lavo, higienizo a cebolinha E deixo ela escorrer, gente Eu acho legal deixar escorrer Porque senão ela fica assim com as pedras Os cristais de gelo, né? E aqui mesmo, no próprio alimento Na receita que você colocar Ela já vai perder esse gelo E não perde o sabor O cheiro é muito gostoso Vou colocar aqui também a minha pimentinha e burrinha Que não pode faltar E tá pronta a nossa farofinha, gente Agora Eu vou te mostrar como ficou o quiabo Tá bom? Então vamos lá A farofinha é pronta Nem vou tirar daqui, gente Aliás, vou colocar no potinho Vou mostrar aqui o quiabo Olha que lindo Verdinho E ó, tá cozido, gente O arroz também já tá, ó Fazendo barulho de fritura Então já vou desligar aqui da tomada Porque eu já vou buscar o cristiano também Deixa eu tampar aqui a minha cebolinha E volta pro freezer, viu, gente? Ó, o cheiro tá perfeito dessa cebolinha, viu? Ela mantém bastante A airfryer fica aqui no cantinho Olha como tá O filé de filápia Agora que eu tô indo dar a primeira misturada aqui, gente Pra ele dar uma soltada Mas já tá pronto Olha que coisa mais linda que fica Fica muito bonito, gente Já tá pronto aqui É... Acho que ficou aqui cerca de... 20 minutos, mais ou menos Acho que nem isso Gente do céu Um negócio de sol Não é bom ficar chacalhando assim, gente Sem firmeza Ó Ele fica por dentro Bem brantinho Olha que delícia É muito gostoso, gente Eu não vou experimentar agora Porque eu não tô com fome Mas eu vou fazer o quê? Eu vou desligar aqui Porque já tá pronto Já tá cozido, tá? Agora eu vou só separar tudo E mostro pra vocês Vou terminar lá com o filézinho de tilápia, gente Vou fazer um molhinho aqui Eu vou colocar limão Isso aí você faz, né? Isso aqui é opcional Como se diz Vou colocar aqui limão Nossa, gente Esse esmalte que eu passei É tão bonito, né? É o samba Samba aqui, samba lá Acho que é isso mesmo Da Juliana Paz Acho que vou colocar meio limão só Ó Um pouquinho de ketchup Certo? Ai, gente Acabei de sentir um cheiro de fanta aqui Vocês acreditam? Nossa Fui lá na minha infância e voltei Vocês já abriram laranja na vida de vocês Com cheiro de fanta realmente? Eu já passei por isso Ó Agora eu vou pegar Peraí, gente Eu chego aí Eu vou colocar Não Ai, meu Deus Não tem o que eu tô querendo aqui Tá Não vou colocar muita coisa não Vou colocar aqui uma Duas colheres de Maionese Se você quiser aqui Você pode colocar Opa, já comecei a fazer bagunça Nossa Colocar um pouquinho de orégano Acho que vou colocar um pouquinho de orégano aqui Pimenta do reino Tem um molhinho assim Bem à toa mesmo Só porque combina, né Com Com filézinho O Cristiano tá chegando, gente Então ficou sim o molhinho, tá? Aí no seu caso você pode acrescentar o que você quiser Pegar um pouquinho desse temperinho aqui, ó Que é de limão e ervas finas Colocar só um pouquinho O Cristiano não gosta muito assim de folha não, gente Esses martinhos Aqui, gente Só pra dar uma corvinha, tá bem? Tá pronto Ó O Cristiano não chegou ainda, gente Enquanto isso eu vou ajeitando aqui Vou colocar na vasilhinha aqui A farofinha Pronto Aqui eu já vou lavar também, gente Ficou parecendo os torresminhos, né? Pronto, gente Tá aqui a farofinha Pronto Experimentando aqui o filézinho de tilápia, gente Ai, fica muito gostoso O Cristiano não chegou Foi alarme falso Muito bom Faça na sua casa que vocês vão amar Pessoal, gente Gente, agora é uma hora da tarde E eu tô indo pra escola Eu pensei que eu não precisasse ir Mas eu vou ter que ir, gente Pra eu poder fechar Minhas aulas lá, tá? Tô indo aqui com uma bolsinha E eu acredito que eu deva chegar bem cedo Eu imagino, né? Fechar a janela Gente, eu vou mostrar pra vocês Minha árvore de Natal Aqui a minha árvore, gente A luzinha tá ligada, sabe? Ela fica ligada constante Ela não fica piscando, não Não tem opção de piscar, não Ela é bem pequena, tá? Ela é pequena E eu montei no domingo, né? Ontem Fiz uma live no Instagram Tá aí a danadinha Pra enfeitar a casa Fofinha, né? E na porta Eu coloquei Esse aqui, ó Esse Papai Noel Escrito Feliz Natal Que é uma lindinha também Agora são 4h30 Eu acabei passando lá na casa da minha mãe E eu já vou chegando em casa A primeira coisa que eu faço Já é abrir todas as janelas Eu não dou conta de casa fechada Só se tiver muito, muito Muita chuva, né? Mas eu odeio casa fechada Nossa senhora Não gosto de a gente Tem uma padaria que tem aqui perto de casa Antes de ir pra escola E comprei essa rosquinha aqui, gente A moça disse que tem queijo Ah, isso aqui é pro Cristiano Pra ele tomar café da manhã E olha só Deu um solzinho Eu lavei toalhas hoje Deu um solzinho Tem um solzinho ali E espero que as minhas toalhas sequem, viu, gente? Acho que eu vou passar Essas toalhas lá pro lado de fora do varal Pra ver se elas secam Então, tô Coloquei todas as toalhas lá fora Tá vendo, gente? Mas eu coloquei com um prendedor apenas Porque se começar a chover Eu consigo pegar mais rápido Mas tem umas que já estão praticamente secas Do lado de cá Do lado de cá Eu vou abrir um coco Pra eu tomar Pra eu tomar e comer, né, gente? Porque mais tarde um pouquinho Eu já vou jantar E é isso É a quantidade que deu, gente Muito, né? Eu abri o coco aqui, gente Só arremessar no chão Com bastante força Olha que delícia Essa polpa aqui Agora eu vou jantar Vou comer a mesma coisa, tá? Cinco Já são seis e meia Gente, pelo amor de Deus Já são seis e meia E eu vou jantar A mesma coisa que eu almocei Vou esquentar aqui no microondas E eu vou finalizar o vídeo por aqui Espero que vocês tenham gostado Inscreva-se no canal Deixa o seu joinha, gente Porque me ajuda muito E até o próximo vídeo Tchau Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Tchau